Eu sou o Crescimento Rodrigues, sou editor de livros, cobrador do Expresso, há muitos anos. Este é um projeto conjunto meu e do Tessaleno sobre a história económica portuguesa, a história económica de Portugal. Há uns livros que foram feitos, há alguns livros que são a autoria dos dois, há outros que são apenas a autoria minha, sobretudo aqueles que dizem mais respeito à história económica mais recente de Portugal. Esta é uma história sobre... Esta é uma história, é uma narração, é o resumo dos casos de banca rota em Portugal desde 1500 e pouco, com todos os vários casos. Explicar que a situação de incumprimento de dívida não é uma coisa recente, nós temos uma tradição longa nesse capítulo. Este livro aprofunda, este outro aprofunda mais o problema da relação do capital financeiro com Portugal, também desde os descobrimentos. Porque, no fundo, depois estes livros, estes dois livros, a mãe e este sobre o pioneirismo português, nós procuramos reunir estes três livros neste último, que têm um conjunto de lições, dez lições. Não há um livro de defesa também do império nem das colónias, não é. É um livro sobre a estratégia, sobre a projeção externa portuguesa, sobre a estratégia portuguesa, o que é que se pode aprender com ela. E é um livro também sobre os erros que foram cometidos, os erros de estratégia que foram cometidos naquela época. Houve alguns, não é. Alguns são relativamente conhecidos, como, por exemplo, a expulsão dos judeus. É um erro, digamos, consensual, um dos erros graves cometidos na época, não é. Mas há outros, falamos de outros, falamos de cinco erros, que foram vitais, foram cruciais, para depois haver um declínio da projeção portuguesa.